Se você quiser uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar algum e hoje a gente vai falar do caso Natalie Wood, uma atriz de Hollywood bem conhecida, ela fez diversos filmes bem famosos, estava bastante falada e famosa na época em que tudo aconteceu, ela perdeu a vida no ano de 1981, aos 43 anos e o que aconteceu e o cenário em que ela perdeu a vida é cercado por mistérios, não se sabe até hoje o que de fato aconteceu, ela perdeu sua vida através de um afogamento, não se sabe até hoje se foi acidental ou não e esse caso inclusive foi reaberto recentemente, se não me engano por volta de 2018, mas nada foi concluído, não sei se já encerraram, se houve já um arquivamento ou uma conclusão, inclusive rondando aí a participação, suposta participação do marido dela na época, Robert Wagner e é isso, além disso ainda tem aí uma questão de uma previsão que uma cigana tinha feito para ela, se não me engano por volta de que ela era ainda criança, por volta da sua infância, que ela iria perder a vida numa água escura, né? Então a mãe sempre cercou ela com esse cuidado, né? Colocou isso na cabeça dela, então ela tinha bastante medo de água e foi realmente a circunstância aí que ela perdeu a vida por afogamento acidental ou não, então a gente já vai entender, saber um pouquinho mais dessa história, se você gosta desse tipo de conteúdo aí que acontece e a gente traz, casos assim, misteriosos ou que não tiveram solução ou que tem alguma conta solta e tenta entender através das cartas do baralho cigano, geralmente a gente consegue compreender o contexto, nesse caso a gente vai descobrir aí se foi acidental, se não foi, se tem chance de ter sido aí o companheiro dela, se não, porque afinal de contas não tinha só eles naquele barro, naquele dia, então é isso, a gente tenta entender aí o cenário, como eu sempre falo, eu não posso dar todas as respostas, mas a gente consegue entender aí o que pode ter acontecido, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, se você já está inscrito, verifica sua inscrição, verifica se o sininho está ativado, que aí o YouTube te avisa quando eu postar vídeo novo, se ele não avisar, eu aviso na rede social que eu deixo na tela para vocês, tem também um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais e o meu site, se vocês fizerem consulta particular, lá vocês vão ter acesso a todos os tipos de consultas e valores, qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela e vamos começar o nosso caso de hoje. Então, Natalie Wood tinha 43 anos quando tudo aconteceu e ela começou a atuar desde muito nova, a mãe inseriu ela nesse meio artístico por volta ainda da sua infância e parece que dizem que ela tinha um talento nato, não precisou fazer nenhum curso de atuação nem nada do tipo para se dar muito bem e para que enxergassem ela e ela começasse a fazer sucesso ainda muito jovem. Então, no ano de 1981, parece que ela não estava em uma das suas melhores fases da sua carreira, porque assim como é hoje, ainda era bem pior antigamente, né? A respeito da idade das mulheres, então chega um certo momento que principalmente a indústria de Hollywood é bem cruel, uma mulher que passa dos 30 a 35, então ela estava sofrendo toda essa pressão envolvendo isso, envolvendo a idade que não estava no seu melhor momento, mas ainda assim ela ainda participava de uns trabalhos, inclusive estava no meio de um projeto. Quando tudo aconteceu no ano, alguém que ela desencarnou, ela tinha duas filhas e era casada com Robert Wagner e inclusive esse projeto que ela estava fazendo quando tudo isso aconteceu era com um outro ator também que parece que estava no barco quando eles resolveram viajar e supostamente, segundo as mais línguas, inclusive desconfianças do seu marido, é o que tudo indica, é que ela estava tendo um caso com esse moço que eles convidaram para poder viajar no feriado de ação de graças do ano de 1981. Então ela teria até mesmo convidado outras pessoas, outros amigos para poder comemorar esse feriado de ação de graças, mas nem todo mundo teria ido, algumas pessoas não aceitaram, então foi apenas ela. O marido, esse ator com quem eu falei, que ela tinha feito um trabalho, eu estava nesse processo, nesse projeto. E o capitão do barco, então ao todo eram quatro pessoas aí que estavam nesse lugar. Na verdade não era bem um barco, era um iate em que eles estavam e que eles ficavam ali curtindo. A viagem era quem estava ali com eles quando tudo aconteceu, quem estava presente, quem supostamente deveria saber o que aconteceu com ela. No dia 28 de novembro de 1981, enquanto eles ainda estavam ali na viagem, passeando, eles teriam ido a um restaurante, bebido bastante, segundo testemunhas, Nathalie estava aparentemente infeliz, desconfortável ali no meio daqueles homens e teria quebrado uma garrafa, não sei se no restaurante ou no próprio iate, mas é isso que contam. Inclusive que o marido dela, o Robert, estava com ciúme desse moço que eu havia dito aí, esse ator. Inclusive nesse dia, se eu não me engano, nesse dia 28, porque dizem que foi um dia antes de tudo acontecer, ela teria tido uma briga feia com o marido e teria ido dormir num hotel, algo que dizem, um quarto separado, junto com esse moço, né? Esse ator que o marido tinha ciúmes. Então ela estava decidida a voltar pra casa, enfim, mas parece que não foi, voltaram pro barco, né? Pro iate pra seguir com o planejado, né? Na viagem. Até que no dia 29 de novembro de 1981, o corpo de Nathalie foi encontrado na ilha de Santa Catalina, nas águas dessa ilha, por volta das 7h40 da manhã, e foi concluído ali que ela teria perdido a vida por volta das meia-noite. Então quando a notícia saiu, aí o advogado do casal, né? No primeiro momento, tinha dito que a Nathalie costumava sair inúmeras vezes sozinha com um bote, né? Com um dos botes do iate. Então ele não... o marido não teria ficado preocupado por isso, porque ela costumava fazer isso. Mas como passou ali uns 10, 15 minutos, ela não voltou. Parece que ele ficou preocupado e pegou um outro bote pequeno e foi atrás dela. Essa foi a nota que ele teria soltado aí, esse advogado, quando tudo aconteceu. Porque um bote foi encontrado ali próximo a ela, né? Quando tudo aconteceu. Mas parece que isso foi negado, né? Como não sendo verdade. Porque esse barco, né? Esse bote que estava próximo a ela, o corpo dela estava cerca de 1,5 km de distância do iate. E esse bote foi encontrado próximo a ela, na verdade, foi usado nas buscas para encontrar ela. Então ela não estava nem próxima desse bote quando ela foi encontrada. Parece que o desaparecimento dela, quando eles deram por conta ali que ela teria desaparecido, foi reportado ali por volta de 1h30 da manhã. E a guarda costeira teria chegado ali no local às 5 horas da manhã, após ser notificada ali por volta das 3 horas da manhã. Ele falou que por volta de meia-noite ele estava na cabine, enquanto ela estava no quarto. E depois de um tempo ele resolveu se juntar a ela, quando ele percebeu que um dos botes, né, estavam faltando. Que um bote do iate estava faltando. E aí ele pensou que ela teria saído para passear, fazer qualquer coisa, gente, mas era noite, de madrugada. E como eu falei no início do vídeo, ela morria de medo de água, principalmente águas escuras, né, por conta da previsão que uma cigana tinha dado, né, feito para ela, que ela perderia vida na água, né, numa água escura. Então, a própria família, né, disse que isso seria impossível, que ela não faria isso, porque ela tinha bastante medo e trauma de água, né, inclusive. Parece que, né, os três, né, os três homens que estavam lá, aquele ator que eu falei, o marido e o capitão, né, do barco ali, o comandante do iate, eles deram versões, assim, que se contradiziam o tempo todo, principalmente o capitão, ele mudou a versão várias vezes. Inclusive, aí, foi descoberto, né, foi trazido aí à tona que eles teriam discutido poucos momentos antes dela desaparecer. Tiveram uma briga feia. Isso não tinha sido explicado, né, não tinha sido dito antes. Foi encontrado bastante álcool no sangue dela, inclusive, até mesmo um remédio para enjoo. E, enfim, todos tinham bebido bastante. E uma das teorias era que ela teria escorregado, né, e caído acidentalmente. Parece que o bote, ele ficava batendo no iate, e isso incomodava ela, né, quando ela ia dormir. Ela não gostava do barulho, inclusive, pedindo o capitão, né, para poder resolver isso, aí ele afastava um pouco. Eu entendo, gente, eu, assim, odeio qualquer tipo de barulho que não seja normal, vamos dizer assim, se tiver uma sacola balançando em algum momento aí no quarto, pelo vento, coisas do tipo, eu não consigo dormir. Qualquer barulhinho, assim, e, principalmente, barulhos constantes, né, é que não sejam naturais, né, de chuva, coisa do tipo, me incomoda muito. Eu não consigo dormir enquanto não acabo com aquilo. Então, assim, ao meu ver, eu até compreenderia se, nesse caso, essa teoria, ela não tivesse ido tirar sozinha, né, porque, como esse moço falou, o capitão, o normal seria ela pedir para ele resolver isso, né, então, ela ir lá, atirar sozinha, enfim. Aí, de acordo com isso, ela teria caído, aconteceu algum acidente quando ela foi atirar, né, esse barulho, afastar esse bote, ou até mesmo que ela tivesse, de fato, tentado sair, né, com o bote, escorregou, caiu do bote, ou coisa do tipo, porque parece que ficava muito escorregadio, né, criava, tipo, uma película de gelo, coisa do tipo. Então, era bem arriscado, de fato. E a hipótese seria essa, né, que ela tivesse caído ali. Também levantaram a teoria de que teria sido, ali, o marido dela por ciúme, né, como eu falei, eles teriam, ali, supostamente, discutido feio naquele dia, então, de repente, enquanto eles estavam brigando, até mesmo, pode ter acontecido um acidente, ou foi proposital. Como eu falei, nada foi comprovado. Tudo teoria tá hoje, né, e como eu disse pra vocês, o caso foi, ali, reaberto, né, recentemente, por volta de 2018, mas parece que nenhuma conclusão foi tomada, de acordo com isso, parece que ele foi colocado ali no marido como uma pessoa de interesse, né, nos Estados Unidos, é como eles chamam os suspeitos, mas não chegaram a nenhuma conclusão por falta de provas. Eu não sei se já foi encerrado, se já foi arquivado, mas, de toda forma, é isso. Então, o que a gente vai ver aqui é justamente essa questão. se tem chance de algo ter acontecido mais naquele dia, se as pessoas que estavam ali estão falando a verdade, se aconteceu um acidente ou se foi provocado de alguma maneira. Se aconteceu um acidente com ela sozinha ou se foi provocado, né, com a presença ali do marido ou pela briga que eles estavam tendo. Então, é isso, né, vamos tentar entender aqui o que de fato aconteceu com a Nathalie naquele dia. Fazer uma leitura aqui em geral para tentar compreender o cenário. O que de fato aconteceu com a Nathalie naquele dia. O que de fato aconteceu naquele dia na Yacht quando eu vou dizer a carne dela. Bom, tem uma cartinha aqui de virada. Como é uma cartinha, né, até importante nesse caso, eu vou embaralhar aqui de novo. O que de fato aconteceu com a Nathalie naquele dia. O que de fato aconteceu com a Nathalie a Mãe e Silla. Obrigado, Srila. AVIOLA AVIOLA O que de fato aconteceu com a Nathalie AVIOLA 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 Amém. Eu acho que teve briga sim, viu? Eu acho que teve briga sim. De fato, gente, eu vejo um medo terrível de água, né? Da água em si. Realmente, assim, eu em primeiro momento, eu pensei assim, meu Deus, que cigana, que vidente, sem noção, né? Como que fala isso? Pra uma pessoa, pra uma jovenzinha, pra uma criança, mas o que tudo indica foi através da mãe. Que ela soube disso. Então, eu acredito que a mãe tenha se consultado, né? Com essa vidente. Gente, esse tipo de coisa não se deve falar pra uma pessoa. Por mais que a gente veja algum tipo de risco, eu, por exemplo, não vou chegar pra pessoa e vou falar, por mais que eu esteja vendo, isso já aconteceu várias vezes. De eu ver o desencarno da pessoa e como seria e etc. Mas eu alerto ela de um risco, porque na maioria das vezes é apenas isso. É um fator na vida dela que é arriscado, que é perigoso, que ela precisa tomar cuidado. Que ela tem mais chance de acontecer algo ruim com ela através daquilo. Então, eu falo assim, ó, assim, evita, se não, não ande de avião, por exemplo. Tem um fator bem negativo envolvendo você com relação a isso, né? Então, assim, pra quem sabe ler, né? Mas em nenhum momento a gente vai chegar e vai falar que a pessoa vai desencarnar daquela forma. Principalmente uma jovem, uma criança, né? Que, pelo que eu vi, ela soube disso quando ela era criança. Então, já aí, né? Na infância ela tinha esse terror e eu vejo muito colocado pela mãe isso. Por mais que, de repente, uma forma de proteger, né? Mas não é assim porque, gente, tudo também é vibração, né? É o que a gente sente e ela pode ter sido aterrorizada a vida inteira na vida dela por conta disso. É por isso que eu não gosto e nem falo sobre esse assunto. Várias vezes as pessoas vêm se consultar comigo e perguntam. como que elas vão desencarnar, quando, se vai ter vida longa, etc. É muito comum, mas cabe a gente saber passar a informação da forma correta. E é o que eu sempre falo. Eu não digo isso. Eu não vou dizer nunca como a pessoa vai desencarnar ou não. Eu, por exemplo, eu não preciso fazer uma leitura pra ter uma intuição de como isso vai acontecer. Até mesmo com relação a mim. Mas aí são outros que entram. Mas, sabem, é algo, um assunto delicado. A gente sabendo que a maior certeza que a gente tem na vida é isso. É o desencarno. Já é difícil. Imagina você saber. Às vezes, por curiosidade, a pessoa vai lá e procura saber. Mas, dificilmente vai estar preparada pra esse tipo de informação que vai ficar o tempo inteiro perturbada com aquilo. Vai ser um fantasma na vida dela. Então, me indica isso. Me indica esse medo, de fato. Um pavor que eu vejo. E muito mais vindo da mãe. Então, acredito que a mãe colocou isso nela. A informação veio de um lugar a mais. Principalmente a mãe alimentando isso nela, né? Então, de fato, era algo que ela trazia de ruim com ela envolvendo essa situação. Ao mesmo tempo, meio que sentindo, né? Também. Mas, assim, gente. Eu não vejo um cenário de alguém que tira a vida de alguém. E sendo proposital. Eu não vejo. Vocês sabem o nome específico que dá? Claro que ele não tira a vida de alguém, né? Só pra gente evitar de falar a palavra aqui. Mas eu não vejo esse cenário. Só que eu vejo que ele não contou o que, de fato, aconteceu realmente. E eu acredito que até mesmo ele pode ter visto. Pode ter presenciado ali o que aconteceu. Eu acho que pode ter sido, sim, no momento ali de briga e discussão deles. Inclusive, eu não sei até mesmo se ele achando que ela estava fazendo isso pra poder, de uma forma ou de outra, provocar. Ou, não sei, atingir ele de alguma forma. Às vezes, num momento de discussão, de briga desse jeito, né? Nessa situação, a pessoa faz esse tipo de coisa. Tem gente que ameaça se jogar de prédio. Se jogar na frente de carro quando tá tendo uma discussão. Principalmente no âmbito amoroso. Pra fazer um draminha, gente. Assim, tortura meio psicológica, tá? Então, eu não tô dizendo que ela fez isso. Mas eu acredito que ele tenha pensado que ela fez isso. Tipo, ah, tá bom, você quer sair. É, você sai, você quer ir embora. Eu vejo muito num cenário, sim, dela querer sair dali. Acredito, sim, que uma briga tenha acontecido. Uma discussão tenha acontecido ali. E até bem brava, assim, por sinal. Eu acredito que ele quer esse tipo de... Tinha ingressão, gente, em resumo, tá? Eu acredito que sim. Essas cartinhas aqui, ó. Sabe, quando se trata desse cenário, tá bom? Me fala de uma ação violenta, tá? E aí... No alto, né? Da situação, ela pode ter tentado sair dali, sim. De alguma forma e muito sem raciocinar, gente. Lembrando que ela estava bêbada, tá? Eu vejo ela meio que, assim, inconsequente. Porque é o que se vê, né? Pelo medo, até mesmo, que ela tinha. Ela, em sã consciência, não faria isso. Mas eu vejo muito um cenário de... Ó... Ela saindo ali, eu tentando sair, realmente, do iate. É... Num ato, assim, impossível, tá? Se... É... Não estivesse... Eu não sei... Se no caso do Kevin, do MC Kevin, por exemplo... Teve algum tipo de gravação... Se alguém gravou o que aconteceu... Se tem imagens do que aconteceu... Ou se tem testemunha... Mas se não tivesse... Quando que a gente iria acreditar que aquela cena iria acontecer? Que ele ia fazer aquilo com ele mesmo, sabe? De uma forma ou de outra. Tava na cara que não daria certo. Ele ia cair dali. Mas... No nível... No estado mental que ele tava... É... Fora de si... Ele fez. Sem muita consequência... Do que poderia acontecer ou não. Num ato impulsivo. E eu vejo isso, tá? Vejo isso. Ela saindo dali... Ela querendo sair dali. Sem raciocinar, sem pensar muito. E eu acredito, sim, que um acidente pode ter acontecido. Que ela pode ter... Caído de alguma forma. Ser acidentado. E ele, por sua vez, achou que ela... Pudesse estar fazendo uma cena ali de alguma forma. Ou... Num ato também de inconsequência. Não foi procurar ela. Não foi ajudar ela. Talvez num momento de raiva também. Gente... Conseguem entender? É isso. Porque não tem muita... Explicação. Entende? Não tem muito como a gente tentar entender o cenário. É o que eu falei. Esse caso do MC Kevin. Ele... Explica muito isso, né? Ele é um exemplo... Pra essa situação. Porque... Se... Realmente não tivesse... Pessoas que viram aquela cena... Ninguém iria acreditar que ele fez aquilo. Que foi daquela forma que ele desencarnou. Entende? Até mesmo tem gente que acredita que ele foi jogado. Que ele foi incentivado de alguma forma. Quando na verdade foi apenas ele que fez aquilo ali, né? Provocou aquela situação. No sentido até mesmo de ter criado aquela situação. E até mesmo, né? O ato em si, o que aconteceu, derivou apenas de atitudes dele. Por mais que tenha, assim, todo o cenário por trás. É aquilo que ele de fato fez. Então... Quem imagina? Que uma pessoa... Por si só... À noite... Sabe? A pessoa fica realmente muito inconsequente. Fora que... É o que eu falei. Ela poderia estar fora de si ali... Por conta do nível de álcool... No corpo... E sem muita... Noção, né? Assim a gente pode dizer, né? Mas eu falei... Se ele tá escondendo alguma coisa... É... Que ele viu... Ele sabe... O que aconteceu... Como aconteceu. Sabe? Sim. Claramente. Tá aí... Tudo que pode ter acontecido antes. Vejo, sim... O ciúme também... Tá tudo muito claro no que diz respeito a toda a situação. Tá? Inclusive, gente... Poderia já ser algo previsto de fato... Isso explica também, né? Aquilo que a cigana viu, né? E disse... Então... Tem situação que já tá no nosso destino... No nosso karma. Se vai acontecer ou não. É o nosso livre-arbítrio que diz, né? Mas parece que de uma forma ou de outra... A gente já puxava pra aquilo, né? É... Bem... Sinistro. Mas me fala de algo assim... Que já... Realmente era anunciado, né? Uma tragédia anunciada. Mas me fala ele... De uma forma direta... Sendo até mesmo inocente nessa situação... Eu acho que ele... Nesse caso... Ele pagaria por omissão, né? Omissão de socorro por não fazer nada... Inclusive, eu até mesmo acredito que... Não sei se eu cheguei a falar isso... Mas que as pessoas tentaram... Ou até mesmo queriam sair pra procurar ela... E ele não deixou... E não entendem. Certo, ele também não tá não, tá? Mas... É... Que... Realmente, de fato... Ele não pode ter tirado... Não foi ele que tirou... Não vejo que isso tenha acontecido... É que ele tenha feito isso... Deliberadamente tenha tirado a vida dela... É muito pelo contrário... Eu vejo muito mais um ato aí... De inconsequência dela, né? Como eu mostrei aqui pra vocês... De impulsividade... É... Que ela... Se causou isso... De uma forma ou de outra... E ele aí... Até mesmo... Sendo... Inocente... Nisso... Tá bom? Por mais que... A violência... Em si, né? Eu vejo assim... Que até mesmo ele... Pudesse ser violento com ela... Que ela sofresse algum tipo de agressão... E que... Eles pudessem ter brigado... Assim... Naquele dia... Naquele momento... Eu acho que tudo aconteceu... No mesmo momento, tá? Não foi nem a gente discutiu agora... Daqui a três horas... Ela fez isso... Enfim... Não vejo isso... Muito pelo contrário... Tanto que eu acredito... Que ele pode ter presenciado isso... Eu vejo... Claramente... Ele assistindo... Tudo... Ele assistindo... A cena... E provocando de uma forma ou de outra... Um vídeo de respeito a... Né? Sendo o momento ali... Em que eles estão em conflito... Então... Sendo um... Um fator motivador... Para ela... Querer sair... Mas é isso que eu vejo... Tá? Vejo que de fato... A intenção... Dela foi... Sair... De repente... Até mesmo... Pegar o bote... E ir embora... Algo... Pode ter acontecido... De fato... Uma queda... Poderia ter sido agitado... Em termos de... Se ele tivesse ajudado... Teria sido... Poder ter sido agitado... No caso... É... O desencarno dela... Né? No momento que aconteceu aí... A queda... Que ela se acidentou... De uma forma ou de outra... É... Que ele viu... Que ela caiu... Ele deveria... Ele... Buscar... Ou chamar ajuda... Para ela... E não foi isso que aconteceu... Então... Sim... Meio que ele ficou assistindo tudo... Né? Então... Não tem nem... Como defender... Também... Tá? Eu só não vejo de fato... Não me mostra um cenário de... Alguém... Que tira a vida de alguém... Tá? Também não vejo que tinha... Essa intenção... Deixa eu ver aqui... Se algum dia... Vai ser solucionado... No que diz respeito... Ou acho que de uma forma ou de outra coisa... Mas... No que diz respeito... A terem uma conclusão concreta... Do que aconteceu com ela... A polícia vai chegar a alguma conclusão? Tá? Tá? Terem uma conclusão... Mas, gente, eu acho que é isso, né, eu acho que de uma forma ou de outra, eles chegaram no que diz respeito a ter sido um acidente ou inconclusiva de uma forma ou de outra. Agora, terem a certeza do que aconteceu, eu acho muito difícil, muito difícil, sabe, descobrirem que foi algo ali que ela mesma resonou, né, de uma forma ou de outra. Falando aqui muito claro disso, respeito de uma confusão aí que ela teve, né, mental, emocional. Eu acho que até mesmo através de exames no corpo dela, que foram feitos no corpo dela, não mais hoje em dia, né, mas a análise ali da perícia pode levar a uma resposta que de fato foi ele, não houve nenhum ato criminoso a respeito disso que foi ela mesma, né. Então, eu acho que sim, podem chegar a esse resultado através de análise desse tipo de situação. Mas, certeza mesmo do que aconteceu ali, eu acho bem difícil, porque eu acho que nem mesmo as pessoas que estavam ali, exceto o marido, podem dizer exatamente o que aconteceu, é tão complicado. É isso, espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado tudo claro, que vocês tenham gostado do caso que eu trouxe hoje, que é um caso bastante fígado aqui por vocês também. Não deixa de colocar nos comentários aí a sugestão de vocês para o próximo vídeo. Eu sempre anoto a sugestão de vocês e estou sempre fazendo aí de acordo com o que vocês me pedem, seguindo a lista, tá. Então, tenha paciência. Se você já sugeriu, né, um caso, aguarda que em algum momento eu vou trazer. Eu trago um só por semana, então não tem como fazer tudo, não é mesmo? Porque tem gente que fica chateada, mas eu preciso entender. Então é isso, não se esqueça de deixar o seu comentário, o seu like e até a próxima.